Vamos conversar corretamente sobre essas questões de violência e não violência. Vejam só, eu assisti um programa do Pundeu, Pundeu é o apelido que o Olavo de Carvalho deu ao Pundeu, acertou que é um Pundeu, pela primeira vez o Olavo fez uma coisa boa, disse que um discípulo dele é um Pundeu, ah não, ele fez uma outra coisa boa Olavo, quando ele disse que todas as pessoas que o seguiam eram idiotas, lembra? Bem, eu assisti esse programa do Pundeu e o Pundeu começou entrevistando o Boulos e o o Pundeu, o Pundeu é o jacaré lá, o ponder, o jacaré, aquele que, com aquela cabeça, esse cara entrevistou o Boulos e ele começou a empurrar nas costas do Boulos um gosto da esquerda por violência e agora a esquerda estaria mudando, dá para entender, dá para entender, todas as vezes na história que houve massacres, eles são massacres das forças conservadoras contra forças que queriam transformação, é raríssimo o Inverso, é raro o Inverso. Pega a revolução americana para a independência, pode pegar, vocês vão ver que todas as vezes que houve massacres foi a Inglaterra contra os americanos, pega todas as vezes que se quis transformar alguma coisa como a reação foi muito mais violenta. Inclusive tem um erro fantástico nessas questões de revolução violenta, por exemplo, revolução na Rússia de 17, é claro que a revolução na Rússia de 17 seria armada, por uma razão simples, o país estava em guerra, as pessoas saíram da guerra armada, armadas, elas abandonaram a trincheira e se voltaram para o Kizar, e o Kizar também estava armado. Agora, de um modo geral, as esquerdas sempre procuraram transformações não violentas, o que que se tem feito até hoje? Por acaso os índios reagiram à morte do cacique? Não, eles estão sendo retirados de suas terras e eles não estão reagindo. Por acaso alguém atirou em alguém por conta da morte bárbara da Marielle? Não! Vejam só a questão da facada no Bolsonaro. Ninguém falou nada para o Adélio. O Adélio é um simples de um coitado, que ficou atordoado e foi lá e cometeu um arbaio, mas não teve vínculo nenhum com ninguém. Agora, o que que a Janaína fez no dia? Eu estava lá, eu vi pessoalmente, a Janaína subiu no palanque e atiçou a população contra o PSOL. Ela falava exatamente desta maneira, ele é do grupo, ele é do grupo, nós temos que tomar uma providência. Sim! Sim! Ela usou exatamente essas palavras, ele é do grupo, ele está ligado a eles, ela falava, a eles. Nós temos que tomar uma providência. Quer discurso, quer discurso mais incitador do que esse? Né? Perigosíssimo, né? Um discurso desse numa época de eleição. Justo ela, né? A de jogar, ela devia ter perdido a carteira da OAB, por conta disso. E o Bolsonaro? Que durante toda a eleição, andou armado, e o filho dele andou armado, em palanque na época do impeachment, e mostrando a arma. E agora tem um detalhe, um detalhe que a gente precisa lembrar muito bem todos os brasileiros. quando começou o impeachment, e o PT acusou o impeachment de ser golpe, e eu sempre disse que não deveria ir por aí, se o PT acusou de golpe, o PT tinha todas as condições, portanto, de chamar as forças armadas e reprimir o movimento, se era golpe. O PT falou de golpe, ó, da boca pra fora, porque a tradição do PT não é de violência, então ele seguiu os trames do impeachment, e não houve nenhum confronto na rua. As pessoas se manifestaram, a Dilma não criou nenhum problema. É, ela, não é? Não é? Não era a Dilma grande terrorista? Ué, ela podia ter, se era a grande terrorista, ela fazia como o Maduro tá fazendo. Pegava, botava os tanques na rua, e falava, ela não tinha poder sobre o exército. Quem disse? Quem disse isso? Que ela não tinha? Ela era presidente, era chefe das forças armadas. Ela podia rachar o exército, no meio, meter uma guerra civil. A mesma coisa em 64. O Jango não fugiu por covardia. O Jango fugiu, exatamente porque ele era um homem de paz. Sabe, a gente, se cria uma ideia mentirosa, contra as esquerdas, quando se fala isso. Agora, o agente provocador é a direita. eles são os agentes provocadores. Durante todo esse período desses seis meses, e durante a campanha, o que o Bolsonaro fez? Incitação à violência. Ou vocês acham, quem tem coragem, eu quero saber quem é que tem coragem, de vir dizer pra mim, que um sujeito que carrega uma foto de um torturador, de um bandido, um cara considerado bandido pelos militares, não é pelos civis, carrega, e dá um voto contra o impeachment, em homenagem a um torturador. Esse cara não está incitando a violência? Esse cara não está dizendo, olha, o herói, o meu herói é o bandido, é o que tortura. Ele não está incitando a violência? E essa semana agora, contra o pai do presidente da OAB, foi o que aquilo? Falar que ele foi assassinado pelos companheiros, que ele pertencia a um grupo de sanguinolentos. Isso não é um chamamento à violência? Ou isso é um chamamento de paz? De paz que não é, né? De paz que não é. Paz foi a família do cara, de receber, e ainda o presidente da OAB falou assim, se ele me pedir desculpas, está perdoado. Olha a altura do cara. E essa semana mesmo, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E hoje? E o dia de hoje? teve alguém que fez um ato de violência no Brasil sabendo que o dia de hoje foi um dia praticamente um dia de maluquice, porque iriam botar o Lula numa penitenciária. Quem garante que amanhã ele ia acordar vivo? As vezes o Lula ele tinha 80% dos votos contra ele deixaria o Bolsonaro com 20% dos votos na eleição. Você já imaginou o carisma desse líder? Você pegar esse cara e afrontar a população e falar assim, ó, está vendo o líder de vocês? Eu vou meter ele na cadeia, na penitenciária. vou tirar foto dele que na burguesia eu tirava foto do King Kong e vou deixar ele lá à noite. Quem é que vai entrar nessa cela à noite? Hã? Mas, hoje foi, quer dizer, o que é isso? Isso não é incitação à violência? Isso não é querer fazer todo mundo ficar desesperado? Então, eu estou falando isso por causa do seguinte, gente, quando o sujeito quando um governante começa a criar situações desse tipo, ele está incitando a violência. E quando ele recorre à lei de segurança nacional, ele está incitando a violência ainda mais. É ele o incitador. E essa semana toda, com a lei dos estrangeiros, tentando pegar o Glenn de alguma maneira, e a ideia de criminalizar a Manuela Dávila? E o Jean Wyllys, ameaçado de morte, teve que sair do país? e a filha do presidente da OAB ameaçada essa semana? Vocês acham que essas coisas são espontâneas? Essas coisas não são espontâneas, isso vem por conta do presidente incentivar. Ele vai numa, numa, num, 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 a população precisa se armar, vocês tem que forçar o congresso a deixar a população se armar, arma é pra quê? Arma é instrumento agora de, né, de carinho? Arma, é pra matar, arma é instrumento de violência. Eu não consigo, sabe, pegue, vocês, vocês querem, vocês acham que eu tô errado? Então pega as estatísticas de quanto se morre de líder, de líder, é, de sem terra, de líder de comunidade. O Chico Mendes morreu porque caiu de uma árvore? É, ele caiu de uma árvore, né? Hoje, durante o dia de hoje, hoje foi um dia terrível, e o Salles, que é um cara que foi condenado por crime contra o meio ambiente aqui por falsificar mapa e virou ministro e vai lá bater boca no congresso dizendo que é, são mal, dizendo que são pseudo-cientistas que estão por trás do INPE. Isso não é uma violência? Você já imagina você na sua casa, um cara, um ministro falando você de pseudo-cientista depois você estudar 200 mil anos. Isso é, isso é, isso é provocação pro cara responder mesmo. Esse governo é um, eles são agentes provocadores. e a violência deles é cotidiana, cotidiana, todos os dias, todos os dias. Você pega, desce um músico pra ir numa festinha, ao exército dá 80 tiros nele e sai todo mundo livre. e nós somos os violentos? Nós somos os incitadores da violência? Quer dizer, as pessoas de esquerda, você já viu alguém, você já imaginou você ir numa festa com criança dentro do carro, você levar 80 tiros e aí sai todo mundo livre. Os militares, porque julgados pelos próprios militares, gente, vamos ser sinceros, pô, nós estamos, sabe, eu estou enumerando fatos, mas eu passo uma noite aqui enumerando fatos onde eu mostro pra vocês que nós estamos cansados dessa conversa, nós estamos cansados de sermos acusados de terrorista quando o terror era do Estado, estamos cansados de sermos acusados de violento quando a violência é contra nós. Os caras fizeram um impeachment, saíram nas ruas, xingaram todo mundo, criaram o maior problema no país. Qual foi a reação das esquerdas? Não demos um motivo, eles derrubaram presidentes, fizeram impeachment, a esquerda se recolheu, eles fizeram uma eleição fraudulenta pra caramba, a esquerda se recolheu e nós somos os violentos? Ora, está demais, né? Essa lei de segurança nacional aí, aí é que está, né? Eu falo na época, olha aí, olha o serviço dessa lei de segurança nacional, na época eu falei isso não vai dar certo, aliás, a única vez que a esquerda foi violenta, ela foi violenta contra ela mesmo, né? Foi nesse episódio aí, né? De 2013, de prender os anarquistas. Olha, está vendo? Olha o que deu, né? Porque, vejam só, gente, outro dia o Kim Cata Guri veio falar que o Ciro Gomes não pode ser presidente porque o Ciro Gomes é instável emocionalmente, o sujeito apoiou o Bolsonaro e vem falar que o Ciro Gomes é instável emocionalmente, está vendo como eles torcem? Eles torcem tudo, eles torcem tudo, e aí, não, gente, a gente precisa ser, nessa hora é bom conhecer a história e conhecer quem é que, isso sem contar a violência indireta, né? Que é a criança comendo o lixo, que é pobre morrendo de frio, eles são toscos, a direita é tosca, agora há pouco, eu fui com a Fran assistir o balé de Moscou, o balé russo, está aqui em São Paulo, no teatro aqui, aqui perto, no shopping Vila Lobos, eu estava vendo o balé, aí uma hora eu pensei assim, puxa vida, o presidente da república nosso, ele é incapaz de entender isso que está acontecendo aqui, né? Né? É por isso que eu não gosto da palavra elite, as nossas elites, as elites, eu não gosto, esses caras, esses caras que nos governam não são elite, esses ricos nossos não são elite, que elite? A gente tem, pode ter que chamar de rico, de burguesia, mas chamar de elite, essa gente, isso é elite, é gente que nunca, nunca entrou num teatro para ver um balé, aí eu voltei pensando nisso, nós estamos governados pela pior raça que apareceu na face da terra, né? Tomem cuidado, gente, que essas inversões, que essas inversões, porque é sempre a ideia, é porque é a história da humildade, né? É a história da humildade, ai, você tem que ser humilde, né? Você chega para o pobre e fala para ele, você tem que ser humilde, seja humilde, quando um papo, ninguém vem, é Paulo, você é arrogante, você tem que ser humilde, ah, meu Deus do céu, já ferve meu sangue na hora, já ferve meu sangue na hora, porque é ideológico, né, o cara quer te espesenhar, ele vem com esse papinho de ser humilde, ah, bolas, ser humilde, ser humilde perante esses caras que querem oprimir a gente direto, ó, hum, daqui a pouco eu volto.